Tem AWP aqui, vai tomar CODE Vai tomar CODE Tomou CODE, fio Esquece, fio Rapaziada, competitivo no CSGO Porém, todo mundo é uma galinha Porém, temos algumas regras Primeira regra, todo mundo é galinha, porém existem outras galinhas pelo mapa Mais precisamente, mais 30 galinhas E se no mesmo round eu matar 3 galinhas que não sejam pessoas, que não sejam jogadores inimigos Eu morro Então assim, vai ser um jogo de calma, inteligência e análise Eu estou como galinha quando eu estou com faca na mão A galinha tá normal Porém, quando eu puxo a P250, conseguem me identificar Porque fica uma P250 ali na asa direita da galinha Rapaziada, essa galinha aqui é o Paulinho Paulinho tá de faca na mão, porém puxa a P250 Aí ó, viu? Então assim, tem que puxar a P250 no momento certo Na hora certa Mano, isso aqui vai ser muito legal, meu time Eu, Paulinho e Filipão Do outro lado temos polex, nero e great Ferrou CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado eu acertei 5 M9 Doppler Vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom, só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência e paciência você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9 Doppler, né? Esse mês eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORRO1337 Ou cupom DOG aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preencha o formulário que tá na descrição E concorra a 5 M9 Doppler em SANE.gg Joga safe, mano Link tá na descrição Filipão, Paulinho Vamos jogar junto? Acho que é melhor, mano Então joga separado, vai, ó Joga... Eu vou ficar A, Paulinho, B, então Ficou? Eu vou bem, então Vambora Bora, 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 bora Vamos embora, família Vamos rush a B, vamos rush a B Ou vocês querem de fininho na A? Eu acho que um Bzinho, um Bzinho Ok, só puxa a pistola no momento certo, mano Sério Ó, eu tomo um B, tomo B, tomo B É B, B, tomo B, tomo B Eu vou B, eu vou B Quem é esse aqui na minha frente? É você, Great? É uma galinha? Não é, não sei agora São você, então é uma galinha Tem como a gente correr, rapaziada Só que só entra a gente correr em alguns momentos Eu tô ali atrás de você, Filipão Tá me vendo no meio aqui? Tô, tô, tô atrás de você Só ganhei atrás de você Parece que tá muito engraçado, rapaziada Já vou imaginar a mão aqui agora Vou imaginar a mão Tira a pistola da mão, maluco Tira a pistola da mão, maluco Tira a pistola da mão É o Filipão, tô aí, tô virando Eu vou plantar, eu vou plantar, eu vou plantar Ah, plantei, plantei, plantei Ai, 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 ai Só colocou aqui no meio, aqui no meio Peguei o moleque plantando Morri, morri Calma aí Esse daqui da minha frente é, Paulo? Boa, Filipão Esse daqui é ele Filha da mãe, mano Calma aí, relaxa, relaxa Vai, vou puxar, mano Mano, pra mim se tu tava com uma USP na mão Eu comprei logo uma... Uma Scout, eu vou ficar no CT, velho Rapaziada, a gente só consegue... Ó, eles mocaram Ah, velho CT, o Rian CT, o Rian Calma aí Tá no Nilba 1 Tá no Nilba 1 Aí você, Paulo Tá no Nilba Ai, meu Deus Tá no do Bobo Filha da mãe, mano É muito difícil Tá no Nilba Tá no Nilba Aí, é ele É ele Vai Sem kit, já era Esquece Sabaza, Sabaza Sem kit, Paulo Sabaza Meu Deus Mano, tá difícil Rapaziada Eu vou passar a cal pra nós Acaué Mano, joga muito marutado Tipo, eu vou jogar na areia, tá ligado? Ou eu jogo no Nilba Não sei Mas joga marutado, velho Eu percebi que eles tão com medo de atirar Eles tão com medo, né? Eu vou correndo Já vai correndo pro bomb, rapaziada Já vou correndo Eu vou correndo pelo meio daqui Quero pegar um meio ali, mano Aparece sendo de alto É ali, é ali, tem Tem B, tem B Palácio é meu, rapaziada Galinha Cold existe? Ah, não Galinha Cold não, mano Ah Ah, o Alex me pegou, velho Relaxa Jotou palácio Tem um lá na B Tem um lá na B Filha da mãe, mano A gente tá fudido Vamos jogar de sub Vamos jogar de sub, rapaziada Espotou, atirou Sem dó Espotou, atirou, velho Tem que ser assim Eu vou direto nessa caverna aqui Eu também vou Tô nem aí Com a arma da segunda guerra aqui Quem tá no meio? Quem tá no meio? Putz Deve ser ele Certeza Certeza que ele Olha ela pra não matar uma galinha É você É você É eu, mano Cê é maluco, filho Cê é louco Que isso Fita de álbum Cadê a cadeira, cadê a cadeira Toma Tinha um liga Último tava liga É o colega Ai Esquece Esquece É impossível acertar ele pequenininho, velho Paulinho e Flipão Ruxa, liga meio Confia Tá, demorou Liga meio, liga meio Fudeu, matei uma galinha Cara, que negócio Peguei o Nero Ele tá É, aparece o Nick, rapaziada É isso Fragou e tomou Ó, que idiota Ó Esquece Esquece, galinha Esquece A gente já tem que fazer aí Confia Comprar uma direita A gente já tem que fazer uns 5 rounds Pra ganhar de TR, velho Se não, já é Elvis Gente, já era Quem tá B? Tem alguém B? Sou eu, sou eu Eu vou olhar a L pra você, tá? Peguei o Nero Tem arma na mão Tá na caixa de fogo É isso É isso Esquece Olha, ó Mano, que que é isso? Ah, eu laguei Alô Lagou, lagou o servidor Alô Não caiu? Não, eu já caiu A few moments later Rapaziada, o servidor caiu Mas a gente voltou aqui 6x3 Exatamente como tava, tá ligado? E, mano Vamos continuar essa partida Eu sou um cara competitivo Eu quero ganhar esse bagulho, velho E essa galinha verde aí? Ih, pai Tá esquisito, hein? Ganhou 3k 3k do Big Phil Ó a galinha ruxa Tá aqui Tá aqui na Só que pode ficar aí, Paulo Ele pulou? Pulou? Uhum Vou pegar na faca Vou pegar na faca Ai, caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Merrado Que bagulho maluco Eu esqueci que não dá pra pegar na faca, velho Ai, meu irmão Burrão Eu tô B Onde vocês estão? Eu tô B Tem B Tem B Você que pulou, Paulo Eu sou eu Que susto Olha esse posição aqui roubada que é Tem aqui Tem aqui Tem aqui Sou eu Você que jogou moloto? Foi, foi Olha o code Eles não veem você pulando, tá ligado? Caralho, code Code Code, eu vou dar um code de alpe, tá? Se duvida, duvida não Será que não vem mesmo, pai? Vou pegar a galinha na zeus Então, se tem como, será? Mano, que bagulho bom, velho Eu vou olhar ele, velho É, melhor olhar ele Vou pegar ela, vou pegar ela Ih, tu não viu Ela não viu, ela não viu Vou pegar ela Vou pegar ela Vou tomar choque Vou tomar choque Galinha Ai, ele me pegou na zeus Que maluco, louco Eles vão vir em B, mano Ganhou Esquece Esquece Pra quem não sabe, rapaziada, o Felipão é pai do nerdzito Nossa E o primo do Great E o primo do Great Oxi Tem alpe aqui Vai tomar code Vai tomar code Tomou code, fio Esquece Esquece, fio Esquece Esquece o code, pai Galinha codezera, mano Os três pulando, velho Foi code, será? Mano O primeiro foi code Dos dois, se os cara foi pular E deu no scope É, code gordo, mano É, code gordo, mano Caverna, caverna tem Meu Deus Eu vou ganhar Acho que não vai passar aí, não Oh, que verdade Ele tem que tomar suzinha, velho Errou O cara quer fazer flash Esquece, fio Ah, ele veio pegar a faca Oh, as galinhas caem do céu Vocês perceberam? Elas caem num lugar bugado Tem uma pendurada na árvore Ah, não, servidor Rapaziada, servidor caiu de novo Felipão, mano Voltou atrasado Já nasceu morto Vamos lá, Paulinho Eu vou tentar, né? Mano, eles mocaram lá pra mim Ah, me viram, minha... Ah, jurei que nenhum veio, mano Vai, pode ir lá, Paulinho Vai, morri, vou morrer, vou morrer Guelta, vai Pega essa K Que você ganha Meu, nossa Rapaziada Ó, dica Dica Cadê? Ó, mano Rush Rush L maluco, velho Maluco L L Já vai na corred... Mano, já vai correndo Já vai na velocidade aí, galinha Galinha maluca Fuga das galinhas agora Ó, tem uma aqui já Não É o Nero É o Nero, é o Nero É o Nero Vai, planta pro L Planta pro L mesmo Rush, quis pagar de fake Quis pagar de fake Vermelho paradinho É, quis pagar Filha da mãe Caralho, ele tá de uau Abre Não pina, Filipão Tep Meu Deus Não, Filipão Acerta aqui Não Vai, rapaziada Vamos comer ratos, me liga Vai Sem pular, hein Só, mano Só vai louco, velho Corredura Fuga das galinhas Fuga das galinhas Ó, tem meio Tem meio Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, continua Ó, é você Que tirou? Ah, doga Eu vou dar a volta Vai bem Vai bem É tu aqui de Alpdoller Não Rapaziada, vamos fazer um diferenciado, mano A gente, vamos Ó, mano O X-L O X-L maluco Só que a gente vai subir em Moscou Mas não passa lá no duto? Não precisa, relaxa E aí, galinha? Consegue passar aí, não? Não, não, não Aqui não dá, não Eu vou entrar nessa, louca Vai, vai Vai Vou plantar, vou plantar Tem liga Esquece, Nero Esquece Mano, vamos finalizar Ó o respaw Ó o respaw É L É L É, ó Eu e a galinha da frente L O último do respaw aí vai tapete Tem que ser correndo Esse daqui é? Esse daqui é? Esse daqui é? Ai, não Meu Deus, opinei Filipão Isso é muito ruim, mano É verdade Todo mundo passa o Xiu Compra uma Mac Ó, Xiu, Xiu, Xiu Encosta ali na boca Que eu vou bangar duas, mano Os dois Encosta na boca Quando eu... Na segunda vocês vão Ó, eles não escutam mesmo, ó Outra Na segunda são os doidos Corrida Meu Deus, mano Ô, Paulo Ô, Paulo Que que cê tá fazendo, mano Puxa L, rapaziada Puxa L, mano Eu tô atrás de uma galinha aqui Que eu vou passar agora Ah, mas que acelerou agora? É, você ganhou Vai Vou ficar mercado Vou ficar mercado Não, não Eu tô mercado Pega a planta de bomba Aqui, ó Cadê a bomba? Tá aqui, eu tô no mercado Eu tô de lado do mercado Tá aqui já no bomba Atrás Peguei o cachorro Ah, não, mano O X não Você é o gordinho Você é o bolo Você é o bolo Mano, dá a bomba pra mim Dropa a bomba Dropa a bomba Você puxar L e B E eu vou fazer o fake A Ô, palácio, mano Puxar B maluco Entrar lá e matar pelo L Não vai tapete Tapete é um perigo, velho Confio Tapete é bizarro, mano Tem que tomar cuidado Que o bolo é forte Quinta L É você, Rian? Não Morri Aqui, eu morri Pra cá, velho Tomamos no atático, velho Do... Do... Esquece Esquece Todo mundo vai puxar meio Entra a liga Meio por baixo mesmo Correndo mesmo? Feito louco ou é? Correndo, feito louco Ah Paguei L Vamos voltar, vamos voltar o mundo Volta o mundo das galinhas Entendi, entendi Isso aqui atrás Isso aqui atrás Vamos lá, vamos seguir Ah, eu esqueci de falar Se você aperta B Ele droga um ovo Nossa Ovo? Feito louco Olha isso Vai ter louco mesmo Ó, vai sair palácio E voltar a caverna Isso, volta a caverna De novo, de novo, de novo Só corra, galera Só corra, galera Toma Ah, Paulo Você é maluco, é? Você é louco Não, eu fui de Paulo Ai, foi fácil Os caras jogaram Puta, maldito Esquece, filho O pai é o rei da movimentação Mano, pra finalizar, velho Pra finalizar, mano Rush L, velho Vamos rush L todo mundo, mano Uma lotava liga Só, só uma lotava liga Smoke L, então Uma lotava liga sem smoke L Tem uma galinha Deve tá van Deve tá van Tem Nero, Costa É o Paulinho, Filipão É o Paulinho Meu Deus Um X1 Nice Tá ligado Vou colocar fogo na galinha, mano Fica no fio Franguinho assado, velho Franguinho assado Franguinho assado Ai Tá pegando fogo, bicho Morre, por favor Ganhou ainda Filha da mãe, mano Que filha da mãe Mas, mano Demais, rapaziada O bagulho, mano É demais De verdade Foi um dos compras mais diferenciados E os jurtidos que eu já joguei Sem brincadeira nenhuma Óbvio que trollando os outros É mais da hora, né Só você ganhar mais esse jeito Que ficou muito engraçado Lembrando que todos os dias Aqui no canal Cachorro 1337 Dois vídeos novos Transcrição de um conteúdo De qualidade Esse canal O do Polex E o do Paulinho São os canais aí, mano É perfeito pra você Então, ó Se inscreva aí nos três canais Tamo junto Valeu Eu e eu ficando por aqui Vídeo novo todos os dias Às 14h e 19h Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Fá No Tchau